Esse ano eu estou completando 30 anos de Uber, faz 30 anos que eu formo professores de matemática, trabalho no curso de licenciatura em matemática. E nós temos uma especialização em educação matemática e temos um mestrado e doutorado em ensino de ciência e matemática. Então, a minha experiência e o que eu quero falar um pouquinho hoje é em relação à formação de professores mesmo e o trabalho que nós fazemos em relação à currícula. E aí eu quero apresentar o G100, que é o Grupo de Estudos Curriculares em Educação Matemática. E eu sempre que coloco o G100, eu gosto de colocar o objetivo do G100, porque o objetivo do G100 vem ao encontro do que está sendo discutido neste fórum, que é no sentido de pensar a educação para transformar. Então, tem como objetivo refletir sobre mistérios e possibilidades que possam nortear uma transformação curricular e matemática, tendo como pressuposto básico o desenvolvimento de competências nos estudantes do ensino básico. E aí, pense em competência, e quando eu estava vendo hoje as falas dos professores, quando a gente pensa em competência, a gente pensa em criatividade para viver na sociedade. Criatividade para ser cidadão, competências de resolução de problemas na vida, para melhor qualidade de vida, é a forma como brincar esse sentido de formar competências. E isso nós temos muito claro no nosso grupo. Tu forma, tu estuda, tu forma professores para ir para a escola, para ir formar cidadãos que vão atuar na sociedade. Que permitam, então, uma participação cidadã, ativa e comprometida na sociedade que se insere. E aí, evidentemente, considerando as teorias pedagógicas, didáticas, de ensino de aprendizagem. E entendendo o currículo, para nós é muito claro que o currículo é uma tomada de decisões de maneira integrada sobre os aprendizes, sobre os estudantes, sobre a escola, sobre a comunidade escolar, em cima do que tu vai ensinar, como tu vai ensinar, quando tu vai ensinar e como tu vai avaliar. E deixando muito claro que a escola atual, ela precisa preparar professores, preparar pessoas de mentalidade flexível, capazes de enfrentar as rápidas transformações do mundo. Quando a gente fala em rápidas transformações do mundo, nós estamos falando, sim, que a sociedade muda. E ela muda, tanto muda que nós tínhamos clareza, tipo, nós estamos com uma democracia e nós não estávamos. As coisas mudam muito rapidamente, as competências mudam muito rapidamente. Então, precisa preparar pessoas que estejam, não no sentido de se adaptar, mas no sentido de viver e viver bem nessa sociedade que muda qualitativamente. E acho que a profissão professor foi uma das que mais mudou nos últimos tempos. Eu lembro que em 93, quando eu comecei a estudar doutorado, eu não tinha computador. Meu primeiro computador foi comprado em 60 meses. Foi financiado pela universidade que eu trabalhava, foi pago em 60 meses. Agora eu estou com um computador que não se adapta ao cabo, porque esse projetor multimídia, ele já está antigo para esse computador. Então, olha as mudanças que ocorreram na vida do professor. Quem, hoje em dia, não trabalha com as plataformas, não trabalha, eu vou mostrar ali, alunos trabalhando com o celular, com o tablet, com o computador. Então, a vida muda muito rapidamente, sim. E se ensina para instrumentalizar os sujeitos de aprendizagem a resolverem seus problemas de vida. E é o professor na sala de aula que possibilita essa dimensão mais profunda do currículo escolar. E aí tem essas questões da questão da autonomia na escola. É bobagem nós dizendo que nós vamos mandar os professores... É bobagem nós pensarmos que nós vamos formar professores com uma base nacional, que os professores vão seguir essa base e tudo vai dar certo. Não é assim que funciona. Funciona quando os professores têm autonomia e podem atuar na escola com comprometimento, com garra, sabendo o compromisso que eles têm em formar pessoas. Ou seja, o currículo é para formar cidadãos. E aí tem essa questão, que o currículo não é a base nacional comum curricular. Isso tem que ficar muito claro. Não devemos confundir o currículo com a base. A base, não precisa nem discutir, nessas questões, 60% do conteúdo, 40% fica a critérias do sistema regional. Mas, para mim, uma base seria somente uma indicação dos conteúdos mínimos que deveriam ser preservados. Então, essa confusão da base com o currículo, nós temos que deixar fora isso. Nós temos que discutir currículo. E aí, o currículo, então, é um programa utilizado por auxiliar os estudantes, a fim de que satisfaçam os standards, o que seja a base, os standards que a gente tenta que é possível. O qual inclui materiais educativos, atividades, tarefas, unidades de ensino, missões, avaliações. O currículo constitui os meios, a escola óbita pelo seu currículo, levando em consideração para quem se ensina e para que a sociedade tenha o interesse em preservar, manter ou transformar. E tem que ficar muito claro que a sociedade só vai se transformar através da educação e através das pessoas. É muito fácil nós dizermos, olha, tudo o que está acontecendo conosco, tudo o que está acontecendo em termos de educação, mas nós estamos formando professores e formando pessoas que estão atuando nas escolas. Se nós tivéssemos esse compromisso muito quase, nós estaríamos transformando a sociedade. Eu tenho muito claro isso. Ou seja, não existe currículo neutro ou apolítico. Currículo é uma questão de poderes. Currículo é uma questão de nós queremos manter a sociedade ou transformar a sociedade que nós estamos vivendo. Nós queremos uma sociedade melhor para todas as pessoas ou nós queremos uma sociedade melhor para algumas pessoas? Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. E aí, você tem que levar em consideração os currículos de uma perspectiva horizontal e vertical. E para isso, tem que formar muito bem os professores. Na perspectiva horizontal, os professores docentes necessitam de um conhecimento profundo de matemática e dos recursos que devem ser entregados para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, em um grau ou um ano de escolaridade. Por exemplo, os professores do oitavo ano do ensino fundamental necessitam de um conhecimento profundo dos conteúdos que se desenvolvem neste ano de ensino. Os conceitos e habilidades que são importantes de trabalhar com os estudantes, a maneira em que os temas se conectam entre si, a sequência do conteúdo matemático, o quanto tempo é necessário para que cada tema deve ser desenvolvido, os recursos disponíveis, os livros didáticos, os materiais para greve, as tecnologias que estão disponíveis nas escolas, para reforçar o conteúdo e como se avalia a compreensão dos estudantes neste ano de ensino. Já na perspectiva vertical, os docentes do oitavo ano necessitam saber o que tem antes e o que tem depois nesta série. O que eu espero que o egresso do ensino fundamental estude de matemática e que adquira o pensamento na matemática necessário para seguir adiante ou para continuar sua vida, porque nem todas as pessoas continuam estudando no ensino médio. É errado nós pensarmos que todos vão para o ensino médio, todos vão para o ensino superior. As pessoas têm opções de vida e querem coisas diferentes. Bom, então o ensino fundamental tem uma terminalidade. O que nós temos que pensar em todas as terminalidades? O ensino médio tem uma terminalidade, o ensino superior é a mesma coisa. Então eu tenho que conhecer muito bem o que eu quero e que competências eu quero desenvolver. E uma compreensão vertical do currículo ajuda os professores a comprometer-se no diálogo com seus colegas que dão aulas nos outros anos de escolaridade, de modo que podem examinar os pontos fortes e as debilidades do programa em seu conjunto a fim de dar prioridade aos estudantes. Tem que ficar claro que uma escola é para formar pessoas. E para formar pessoas, você não tem nada pronto. Você está sempre se atualizando, reforçando, reformulando. Logo, a escola tem que estar comprometida com isso, a comunidade escolar tem que estar comprometida com isso. Se você for analisar as pesquisas que existem, as escolas que têm sucesso são as escolas que as comunidades estão envolvidas. Que os pais estão na escola, que as direções estão interessadas, que os professores são comprometidos e que os adultos entram no centro desse esquema. Nesse sentido, formar professores de matemática requer centrar esforços e desenvolver competências profissionais nos vários aspectos importantes do currículo, de tal forma que permita ao futuro profissional da educação desenvolver sua profissão com competência e com qualidade. Isso envolve um trabalho sério, ao longo dos anos de formação, com clareza dos resultados que se querem alcançar e com conhecimento sobre educação e do papel que a educação desempenha na sociedade. Ou seja, onde nós queremos chegar, o profissional que queremos preparar e para que sociedade estamos formando. Na minha universidade, você costuma dizer assim, cada vez se sabe menos, cada vez os alunos chegam na universidade sabendo menos. E eu sempre digo, mas quem é que está formando professores há 30 anos aqui? Nós. E nós estamos votando esses profissionais. Se nós andamos pelas escolas, ali na comunidade, em volta de caroas, são os nossos alunos que estão na aula. Então, nós também temos compromisso em relação a isso. Nós temos que perder esse hábito de tirar o compromisso de nós. Nós temos compromisso com os formadores, os professores têm compromisso na escola. E, evidentemente, que eu não vou falar de compromisso com o governo. Porque seria muito maior e a gente não vai entrar nesse mérito neste momento. Mas existe um comprometimento de todos os envolvidos neste processo. E, para mim, não tem solução se não for assim que as coisas realmente acontecerem. Logo, formar profissionais deve estar centrado em alguns aspectos extremamente importantes. E aí eu quero chamar a atenção de que a reformulação dos cursos de licenciatura já aconteceu há muito tempo. Há muito tempo, as universidades tinham que ter mudado seus cursos de licenciatura diferente dos cursos de bacharelato. A lei é muito clara. Ela diz que licenciatura tem planejamento próprio, tem perigo próprio, tem grupo de professores próprio, tem que ter uma comissão, tem que ter um conselho de curso próprio, diferente do bacharelato. Então, se isso tivesse acontecido em todas as universidades, nós estaríamos preparando melhor os nossos professores. Acho que, às vezes, olhar com esse olhar que deve ser feito é extremamente importante. Formar professores não é formar matemáticos, mas é formar profissionais com um conteúdo, com um conhecimento profundo do conteúdo que ele vai desenvolver. Ele tem que entender de tendências metodológicas, quer dizer, ele tem que saber o que se adapta àquela série, o que se adapta àquele ano escolar, àqueles alunos que ele está envolvido. Ele tem que entender de... Ali eu fiz algumas... Chamei a atenção das tendências metodológicas. Desde 1960, se fala na resolução de problemas, nós continuamos dizendo que os currículos têm que estar centrados na resolução de problemas. Então, vamos fazer um currículo centrado na resolução de problemas, no uso do lúdico e curiosidades matemáticas, na modelagem, no uso de tecnologias, no desenvolvimento de projetos, no uso da história como recurso didático. Ontem eu estava conversando com um aluno meu, formado, acabou de se formar, agora em março ele se formou no doutorado, começou a dar aula. Foi dar aula, de manhã, numa escola particular de Porto Alegre, uma excelente escola, excelente no sentido de que os pais têm dinheiro. E começou a trabalhar tarde na prefeitura de Porto Alegre, na Restinga, num bairro com mais debilidades possível. Então, de manhã, ele dá aula, e ontem disse que a professora começou o semestre, ele faz a chamada, a fulana não chegou ainda porque ele está na Disney, não chegou ainda porque ele está viajando com os pais, está em Londres. E eles pegam o carro, saem correndo, chegam na Restinga, que há uma hora ele começa na Restinga, e lá está a polícia entradindo, às vezes não pode dar aula, porque a polícia está tomando conta, porque está em uma situação de risco lá, porque tem uns traficantes tomando conta, então está uma quebra de braço, entra a polícia, e essa comunidade de traficantes não é a comunidade da escola, e muitas vezes ele nem consegue dar aula. Então, isto é o professor que nós temos que preparar. Ele tem que atuar nessas comunidades, assim como ele atua numa escola particular. E ele não é uma questão de salário, porque ele ganha quase a mesma coisa, de manhã em detalhe, porque a prefeitura de Porto Alegre paga muito bem. Daqui uma professora que saiu do prefeitura de Porto Alegre há um pouco tempo, não paga mal. É uma das prefeituras que mais pagam no Rio Grande do Sul. para atender nestas comunidades, com escolas, com alunos de todos os tipos, com todos os problemas, com alunos, com metodologias diferenciadas, porque a prefeitura de Porto Alegre tem metodologias diferenciadas, e a maior resistência está nos professores, não é, Clarice? Os professores acham que não é bem assim, que tem que estar dando aula no quadro, como se os alunos fossem todos iguais. Aí ainda tem que ter muita clareza, o professor que nós queremos formar, ele tem que entender quem é esse estudante e como esse estudante aprende. Considerando, então, a idade, o ano escolar, o conteúdo a ser desenvolvido. E, principalmente, nós que formamos professores, temos que ter clareza no perfil do professor que nós queremos formar. Quais são as competências profissionais que nós queremos formar? Aí tem essa questão da ética, do comprometimento, do interesse, do conhecimento, principalmente do conhecimento matemático que eu quero desenvolver nas escolas. E esse conhecimento não está só centrado em conteúdos, ele está centrado no pensamento matemático que eu quero desenvolver. E aí, para dar alguns exemplos, e por isso que eu estava preocupada, eu queria dar alguns exemplos para vocês. É tão importante o professor saber conteúdos, porque, muitas vezes, o professor não consegue atuar na escola por não ter a compreensão necessária dos conteúdos que ele precisa ter de matemática mais avançada para poder fazer a transposição didática na sala de aula. Está todo mundo com um ápice para a mamãe. Vamos fazer uma atividade agora. E diz assim, em vez de colocar 20 objetos sobre a mesa, vocês vão desenhar 20 objetos quaisquer. Certo? 20 bolinhas, 20 mesquitos. Certo? Vocês vão ser, sabe isso? Vocês viram como é difícil? Vocês viram como é difícil? São meus alunos. Vamos desenhar 20 objetos quaisquer. Certo? Desenhar? Agora vocês vão riscar quantos vocês quiserem. De 1 a 10. Pode riscar 1, pode riscar 2, pode riscar 3, pode riscar 10. Quantos vocês quiserem riscar. Desenhar? Agora vocês vão contar os desenhos que sobraram. Quando é que sobraram 11? Vocês vão somar 1 mais 1, 2, vão riscar 2. Quando é que sobrou 13? Vocês vão contar 1 mais 3, 4 e vão riscar 4. Entendeu? Vocês contem quantos sobraram, somem os algarismos e risquem essa quantidade que deu. E sobraram 9 objetos, é isso? Sobrou 9, não é isso? Ah, bom. Todo mundo cortou a mesma coisa. Está certo? Todo mundo cortou 1, é isso? Levanta a mão quem cortou 1. Quem cortou 2? Quem cortou 3? Quem cortou 4? Quem cortou 5? Ainda bem que nós somos bem intréticos, né? Quem cortou 6 objetos? Ninguém cortou 6. Quem cortou 7? Quem cortou 8? E quem cortou 9? Ninguém cortou 9. Quem cortou 10? 1 cortou 10. Como é que pode? Todos desenharam 20 objetos, está certo? Todos desenharam 20 objetos. As pessoas cortaram quantidades de objetos diferentes. E todo mundo ficou com 9. Isso é muito bonito de fazer com objetos mesmo. Colocar objetos sobre a mesa. E digo, amor, coloquem 20 clipes sobre a mesa. Tirem quantos vocês quiserem, somem, agora tirem essa soma e sobrou 9 para todo mundo. E assim, sobrou 9 para todo mundo. Como é que sobrou 9 para todo mundo? Este é um conceito matemático que nós ensinamos no sexto ano. Tem que pensar, porque eu sou do tempo da quinta série. No sexto ano do ensino fundamental. Esta atividade, para o professor entender, tem que conhecer matemática. É só a aplicação de um conceito que nós ensinamos no sexto ano do ensino fundamental. Que conceito é esse? Todos vocês aqui que dão aula no ensino fundamental ensinam isso. Que conceito é esse? Vocês já viram o Leitor de Mentes? Não? Ah, eu não trouxe, porque eu achei que já estava velho. Leitor de Mentes é lindo. E é o mesmo conceito. Essa atividade só funciona para 20 objetos. Por quê? Porque essa é a regra da divisibilidade por 9. Se tu tem um número qualquer, se tu soma os algarismos, diminui essa soma. O resto ou é o divisor de 9, ou é o número que eu dividi por 9 e é aquele resto. É, ou não é? Bom, para 20 objetos, vai tirar pelo menos um objeto, vai somar e vai tirar os outros objetos. Qual é o único divisor de 9 que existe? O 9 ou o 18. O 18 não vai sobrar nunca. Então vai ter que dar 9. Essa é uma regra abstrata que tu consegue mostrar concretamente. É só isso. Né? Essa atividade tu tá mostrando que abaixo do 18 só tem um divisor de 9, que é o 9. Então, com 20 objetos, que pode tirar 1, ou 2, ou 3, até 10 objetos, vai sobrar 9. Porque abaixo do 18 só tem o número 9. É uma regra simples que nós ensinamos. Por que nós não nos damos conta disso? Porque os nossos conhecimentos de matemática não são pensados para fazer a transposição didática para o ensino fundamental, o ensino médio. Nós sabemos matemática, nós não sabemos fazer a transposição a ponto de motivar esses alunos. E aí eu queria mostrar também, entenderam o que é? Entendeu? E você sabe que eu fiz isso para o meu marido? E aí eu fiz isso aí, né? Aí eu voltei e tava lá fazendo coisa. O que ele tá fazendo? Tô fazendo pra 1, pra 2, pra 3, pra 4, pra 5, pra ver se tá certo. Ele teve que fazer até 10 pra ver se tava certo. Porque isso é uma coisa meio ilógica. Nós sabemos que matemática é algo teórico, é abstrato. Mas eu consigo transformar isso em situações concretas para poder trabalhar com os alunos. E é aí que a gente vem mostrando como é importante o professor saber trabalhar com materiais concretos, saber trabalhar no laboratório de matemática, saber usar os recursos que existem para poder ensinar matemática. Eu tinha trazido um exemplo de tecnologias, que era pra mostrar quando eu uso tecnologias. Infelizmente não tem nenhum quadro aqui pra mim desenhar. Quando é que eu vou explicar, vou trabalhar com o meu aluno com uso de tecnologias ou lápis e papéis? Mas, infelizmente, não tem geogéria, né? Não tem o que eu disse, não. Só caso ele um pouquinho. Entra no segundo... Depois eu posso estar aqui, eu só vou mostrar pra vocês alunos de uma escola de Porto Alegre, uma escola de bairro de Porto Alegre, trabalhando numa plataforma que nós temos. Trabalhando tanto em celular, quanto em tablet, quanto com computadores. E aí eu quero que vocês me digam, são alunos desinteressados? Olhem pra eles trabalhando. E vejam se esses alunos são alunos desinteressados. Aqui ele estava trabalhando no celular dele, embora poucos têm o celular. É uma sequência didática com nossos dedos. Aqui tem um alunos trabalhando nos tablets. Olha o interesse desses alunos. Agora vai só para o outro ali. Bom, eu vou ficar devendo pra vocês, mas aí eu quero mostrar pra vocês, depois eu deixo aqui no meu celular, onde eu... Ah, meu celular, meu celular no computador. Onde, quando eu uso tecnologias? Quando eu uso tecnologias é quando eu tenho vantagens pra usar tecnologias sobre o lápis e o papel. E isso é muito fácil de mostrar. De verificar em que situações eu posso mostrar isso. Infelizmente, isso é a parte que eu vou estar devendo pra vocês. Outra coisa que vai chamar a atenção é que um professor, pra ele ser professor e ter condições de trabalhar o currículo, e eu tenho clareza disso, que muitas vezes os professores não se comprometem nessa construção do currículo, porque faltam algumas competências, que é, por exemplo, organizar toda uma sequência didática de quando vai trabalhar esses conteúdos, em que horas, falando ou não em matemática, nós precisamos de algum... nós temos algumas especificidades no nosso curso, que é importante. Então, olha só, um gráfico de multiplicação pra fazer uma sequência didática. Ali um de frações, que ainda tem problemas, porque esse menino fez questão de trabalho, é equivalência e simplificação de frações ao mesmo tempo. E aí, se viu que, não, mesmo que fosse pra recuperação de conteúdos, isso não funcionava. Tu tinha primeiro que trabalhar a equivalência de frações, pra depois poder trabalhar essa ideia de como tu simplifica com frações equivalentes. Então, toda essa ideia de dar sequência dos conteúdos, na organização de um conteúdo em currículo, é extremamente importante pra saber como o aluno vai aprender. E aí, vamos ver se funciona agora, trouxe algumas sequências didáticas. Alguns exemplos de sequência didática que nós estamos trabalhando, não vai... não sei. É porque eu acho que... ah, tá. Entra na primeira linha, resolução de problemas. Em cada um daqueles nodos, a gente está trabalhando com sequências didáticas e com testes adaptativos. E o professor não precisa saber trabalhar com tecnologias. Na realidade, ele precisa saber o conteúdo, o currículo, e a gente vai desenvolvendo sequências. E se... ah, tá só vendo o que tinha, só pra mostrar a ideia. Isso aqui foi uma professora do... Isso aqui era números decimais. Ela trabalhou numa escola pública de Canoas, no município de Canoas, com alunos... Ah, tá só bem rapidinho, só tá... Não quero mostrar a sequência, quero mostrar as ideias que a gente está trabalhando. Essa sequência didática, os alunos trabalharam para aprender números decimais. Eles não tiveram aula com a professora, quer dizer, a professora estava só como mediadora do processo de ensino a aprendizagem. Ela trabalhou toda a sequência, e da sequência, os alunos, em cada conceito, eles faziam testes, numa plataforma, e ela ficava mediando. Qual é a grande vantagem de trabalhar com sequências didáticas? Quando tu consegue fazer os alunos estudarem de acordo com o ritmo de trabalho deles. Pode ter na sala de aula vários grupos, e aí a gente trabalhou em grupos, né? Pode passar pra outro. Trabalhou em grupos, em momentos diferentes, né? Então, tinha alunos mais avançados, alunos tinham mais dificuldade, e a professora pode mediar isso. Acho que uma grande vantagem de nós trabalharmos com as tecnologias está em tu poder fazer um ritmo de... um ritmo do processo de ensino a aprendizagem de acordo com o ritmo dos estudantes, de acordo com o que eles aprendem e como eles aprendem, né? E tu vai conseguir realmente fazer uma educação não igual pra todos. O uso das tecnologias, na minha visão, o grande papel dela está nisso. É tu não precisar fazer a mesma educação pra todos. E como é que a gente dá aula? A gente vai lá, dá aula, faz uma prova, os alunos vão mal, a gente tem que fazer recuperação. Porque a recuperação, ela é ao longo do ano, um ano letivo. Como é que é a recuperação? Uma nova prova. É ou não é? E é pra todo mundo. É pra quem foi mal. Com as tecnologias, isso te dá a possibilidade de tu fazer recuperações ao longo do ano letivo e eles podem ir seguindo conforme eles vão avançando ou não. E tu realmente recupera aqueles conteúdos, porque a plataforma dá o perfil do estudante, dá exatamente o que eles sabem e o que eles não sabem. Onde eles têm que recuperar? E aí, essa plataforma abre de acordo com o que eles precisam ou não recuperar. Já sabem ler isso. E aí, tem um outro exemplo que eu queria mostrar, que é como o aluno aprende. E aí, também, isso é algo extremamente importante. Aluno só aprende quando está comprometido, quando está envolvido. E aí, nessas algumas fotos que eu trouxe, eu vou aprender quando eu tenho a carinha daquele estudante ali, olhando o outro, trabalhando, discutindo, em grupo, comprometido com a sua aprendizagem. Isso não se consegue com o professor na aula. Aqui, os alunos fazendo uma modelagem, no sentido de tu consegue fazer, consegue comprometer os alunos quando eles estão em ação. Então, esqueça, é verdadeiro, porque o professor não deve dar aula, é verdadeiro, o professor tem que mediar o processo de ensino aprendizagem. Então, um novo currículo se faz necessário nas escolas, que mude a concepção dominante de educação, que privilegia a formação de atitudes, de valores, que enfoque o agir do aluno e o professor como mediador do processo de ensino aprendizagem. A escola atual não pode estar baseada na transmissão de conteúdos, e sim na formação do pensamento matemático. Não pode ser teórica, com aulas positivas, com exercícios repetitivos, como forma de aprender a fazer sua compreensão. Por isso, que uma base, ela não tem sentido, porque tu não precisa que todos os alunos estudem a mesma coisa, se tu tiver clareza do tipo de pensamento matemático que tu precisa desenvolver nos alunos. É o pensamento que tu precisa desenvolver. E quando o aluno precisar, ele sabe estudar isso que precisa. Então, há necessidade de um planejamento curricular em sintonia com essa sociedade atual. De um processo de ensino aprendizagem e tanto desenvolvimento de competência. E pense em competências, como eu disse para vocês. Competência no sentido de melhorar a qualidade de vida, de se formar um cidadão, de saber que em matemática, e aí eu quero chamar a atenção que matemática é extremamente importante para viver no mundo atual. Se a matemática não excluísse, nós até podíamos tirar ela do currículo. Acontece que a matemática exclui da sociedade. Hoje, tu precisa ter muito conhecimento matemático para compreender o mundo que tu vive. Então, a gente tem realmente desenvolver dessas competências nesses estudantes. Não é verdadeiro de que tu não precisa de matemática. Cada vez mais tu precisa de matemática. Então, o conhecimento de regras e algoritmos não é o suficiente para a resolução das situações e problemas que se apresentam. Tu precisa do desenvolvimento de pensamentos, da abstração, da demonstração, do raciocínio através de hipótese, da resolução e do manejamento de problemas. E aí, com uma outra oportunidade, a gente conversa sobre como desenvolver pensamentos matemáticos que não precisam estar baseados em conteúdos. É evidente que alguns conteúdos são importantes, mas não é aquela rol enorme de conteúdos que tu tem para desenvolver. Então, ensinar existe não ser centrado no professor e no ensinar conteúdos, estar centrado no aprender dos alunos, num planejamento diferenciado. Por favor, planejamento, reuniões de planejamento, reuniões de escola, são extremamente importantes. Não existe currículo e currículo comprometido com a sociedade se não houver um comprometimento aos professores neste currículo. Num professor como mediador, centrado na ação do aluno, do desenvolvimento de competenciabilidades e do desenvolvimento do pensamento abstrato. E aí, para encerrar, eu gostaria de escrever, de falar essa frase, que a diferença entre dois professores, um bom e outro ótimo, é o fator de maior impacto na educação. Não é que não seja importante ter computadores, adotar bons livros ou manter poucos alunos na sala de aula. É. Mas, como revela um conjunto de estudos decentes, nada tem tanto efeito sobre o aprendizado quanto a validade do professor. Eu continuo entendendo que a escola é um grande diferencial para nós mudarmos esse país. Quando a gente fala de uma sociedade que está com problemas, é porque a escola não ocula elas. Formar professores, educar pessoas, é o caminho para fazer uma transformação. E aí, só para encerrar, eu queria convidar vocês. para o sétimo congresso nacional de ensino da matemática que vai acontecer na Umbra, onde eu trabalho, de 4 a 7 de outubro. E aí, se vocês quiserem algumas informações, é só entrar em conferenciontubro.br e entrar em sétimo de ciência.